Por demora excessiva, sem fundamentos concretos, ministra do Superior Tribunal de Justiça cancela afastamento de vereadores de Petrópolis. Os dois vereadores foram denunciados por suposta participação em esquema de recebimento de propinas mensais na Câmara Municipal, em troca de aprovação de projetos de interesses de outros investigados e da atuação na oposição a dois prefeitos de Petrópolis. Segundo o Ministério Público, a propina recebida pelos parlamentares somava R$ 7 mil por mês. Eles estão impedidos há mais de um ano de exercer o mandato. Ao analisar o caso, a ministra do STJ, Laurita Vaz, ressaltou que não existem no processo fundamentos suficientes para justificar a suspensão dos cargos. A ministra destacou ainda que, mais de um ano depois do deferimento das medidas cautelares, a denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a suspensão dos vereadores. Assim, segundo a ministra, o afastamento dos cargos por prazo indeterminado, sem perspectiva de conclusão da instrução criminal ou do julgamento, torna a medida ilegal. Ao conceder o habeas corpus, a ministra Laurita Vaz ressalvou a possibilidade de nova decretação de medidas cautelares se houver uma decisão fundamentada.